Agora, problemas no transporte de pacientes que precisam fazer hemodiálise em Araruama. Segundo eles, o serviço tem sido suspenso com frequência. Outras irregularidades na clínica que atende pelo SUS também estão sendo apuradas. Uma deputada estadual esteve hoje cedo na unidade para fazer uma vistoria. Seu Gilcélio tem um problema crônico nos rins. Os dois não funcionam. Para viver, ele precisa fazer três sessões de hemodiálise por semana. O seu Gilcélio faz tratamento de hemodiálise há três anos no centro de terapia renal, que fica no centro de Araruama, uns 18 quilômetros, mais ou menos 20 minutos daqui do distrito de São Vicente, onde ele mora. Um carro da prefeitura buscava e levava ele para o centro de terapia, mas, segundo ele, há duas semanas esse carro não passa mais. E como tem sido a partir daí? Aí eu tenho ido de favor a qual tenho colocado combustível no carro de colegas, tem me levado e são quatro viagens por dia, né? São uma ida e a volta dele, depois ele volta para me buscar, para me trazer de novo e gera toda uma despesa. Dona Regina conta que hoje o carro a buscou onde ela mora, no bairro Japão, mas ainda assim está preocupada. Há duas semanas que nós estamos sem carro. Nós estamos vindo por meios próprios, né? Pede um vizinho, dá um jeito, tem gente aí que vende mototáxi, perigoso, que não tem equilíbrio. Maria Tereza lembra que já precisou recorrer a um mototáxi para conseguir voltar para casa depois de quatro horas de tratamento. Não consegui nem subir na moto, o rapaz da moto que me ajudou. Eu tive que apoiar nele e ele me ajudar a me equilibrar, eu, na moto, para ir embora para casa, porque eu saí zonza com a cabeça, parecia que estava assim, ruim, sabe? A cabeça ruim e zonzinha. Os pacientes não concordam com a justificativa que ouviram sobre a suspensão do transporte. Nós fomos lá na prefeitura, o prefeito falou que ele tem que cortar os custos, por isso não tem carro e só em janeiro que teria de volta o carro. A clínica atende pelo SUS e particular. A pedido dos pacientes, a deputada estadual Janira Rocha e o presidente da Associação de Movimento de Renais Vivos e Transplantados do estado do Rio de Janeiro fizeram uma vistoria hoje na instituição. É muito além do transporte, inclusive o próprio transporte é uma irregularidade. Porque eles colocam qualquer carro aqui para atender as pessoas, quando na verdade, pela lei, aqui deveria ter uma ambulância. Porque esses pacientes que estão aqui, eles são pacientes que em função do tratamento, a qualquer momento eles podem precisar da saída da clínica para um hospital. Não existe nenhum hospital de retaguarda, não existe ambulância. Os capilares, que são os aparelhos utilizados para fazer hemodiários, são completamente inadequados. São aparelhos que além de inadequados, deveriam ser usados no máximo 12 vezes. Aqui nós temos denúncias que são usadas 20 vezes. Isso torna o tratamento completamente ineficaz. Isso brinca com a vida das pessoas. Nós viemos aqui porque nós temos denúncias de pessoas que morreram, saíram da máquina e morreram. Vamos levar esse debate para dentro da Assembleia Legislativa. Nós já levamos, mas agora salientando a gravidade e pedindo sim a instalação de uma CPI para saber quem é que está ganhando dinheiro com a morte dos pacientes renais crônicos. Acho que a gente tem que dar um basta. Porque senão eu não sei onde vai para esse paciente, não. A assessoria de imprensa da Prefeitura de Araruama nos informou por telefone que está havendo um remanejamento de contratos para a prestação do serviço. Por isso, houve problemas no atendimento. Mas não soube informar quando o transporte será normalizado. Sobre a irregularidade apontada pela deputada de que deveria haver uma ambulância no lugar de um carro para transporte dos pacientes, o assessor não soube responder. Disse que precisaria falar com o secretário de saúde e que não está conseguindo neste momento. Nós entramos em contato também com o Centro de Terapia Renal, mas o responsável para responder sobre as críticas da deputada não estava. Uma secretária disse que iria pedir para ele nos ligar, mas até agora não tivemos resposta.